Bom, nós estamos aqui com a nossa jovem jornalista, qual o seu nome? Fabiana Fabiana e... Oxaene Oxaene, que é a auxiliar dela e que está fazendo essa filmagem aqui nessa entrevista que estamos dando aqui sobre Caneci Então, nós gostaríamos inicialmente de falar sobre a lenda do Moshuara e do Mestre Álvaro Segundo alguns historiadores, Moshuara significa lenço branco lenço branco que vem de uma palavra de origem francesa que seria alguma coisa referente a esse assunto E Mestre Álvaro é uma homenagem do padre fundador da serra, Braz Lorenzo que seria justamente, o Braz Lorenzo ele deu o nome de Mestre Álvaro por causa do segundo governador-geral do Brasil, Duarte da Costa que tinha um filho chamado Álvaro E esse filho veio de Portugal para cá, junto com Braz Lorenzo e chegou aqui, Braz Lorenzo quis homenageá-lo dando esse nome de Mestre Álvaro a esse monte que é a referência do município da serra O nome serra vem justamente por causa desse monte que parece uma serra porque é um morro que tem várias contas no seu cúmulo e então a lenda do pássaro de fogo seria entre um jovem casal de tribos inimigas que são impedidos pelos chefes das tribos de se amarem, viverem o seu amor intensamente e em razão disso os pagés fazem uma magia e os transformam em dois montes de pedras a se contemplarem a distância o Mochuara, lá em Cariacica e o Mestre Álvaro na serra nas noites de São João, 24 de junho de junho, então, aqueles que tem coração puro e bondade e são pessoas bondosas conseguem ver conseguem ver nas noites de Uaxi o pássaro de fogo partindo do Mestre Álvaro indo até o Mochuara depois voltando para o Mestre Álvaro de novo levando as mensagens de amor do jovem casal então isso é, na verdade, uma lenda uma lenda mas você vê algumas características básicas por exemplo a questão de que só ver o pássaro de fogo as pessoas que tem bom coração e são pessoas bondosas então, se você perguntar a uma pessoa vem cá, você viu, oh, você viu lá o pássaro de fogo e se a pessoa disser que não a pessoa vai admitir para você que não é uma pessoa bondosa que não é uma pessoa pura de coração aí a pessoa já ia ficar um pouco chateada e logicamente a maioria das pessoas vai dizer não, eu vi mesmo eu vi uma coisa lá uma luz, é, o pássaro de fogo então, tem uma característica especial só que tem um aspecto também como toda lenda ela é baseada em alguma coisa alguma coisa que ele é anterior alguma história que ele é anterior então a gente já pesquisou já viu que se trata da lenda do pássaro de fogo que é um balé russo de Igor Stavitsky que é um 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 grande, grande compositor russo, entende? que fez um balé em três atos onde ele conta essa lenda do pássaro de fogo de um príncipe que se transforma no pássaro e tal e que há um um amor que envolve esse casal e tudo mais então seria alguma coisa relativa a esse grande espetáculo que é uma obra de três atos de Igor Stavitsky que é um um compositor russo entende? e aí o Igor Stavitsky já é de uma época bem anterior ao surgimento dessa lenda que a gente vê os registros nos livros de Maria Estela de Lovais que é uma historiadora que deve ter sido por volta de 60, 70 publicou um livro sobre a história do Espírito Santo né? mais ou menos nesse período né? agora é isso né? estamos à disposição mais alguma pergunta? tá sobre o congo sobre o congo outros que veem os índios né? e aí eu queria saber qual é a sua opinião não o congo não tem nada a ver com os índios não com os índios não não tem nada a ver com os índios o congo é dos negros que posseram essa cultura da África da África porque isso aquelas congadas as congadas as danças aqueles ritmos usados são ritmos africanos são ritmos africanos que vieram com os negros que foram se deslocados na época da escravatura para o Brasil através justamente tanto que como a maioria a maioria desses negros era da região do congo do atual país congo né? e agora parece que tem outro nome não sei no momento mas como vieram de lá aí ficou sendo as bandas de congo mas se você for por exemplo na festa de São Benedito que é realizado em abril em Aparecida na cidade de Aparecida onde tem o santuário a festa lá você vai ver mais de 100 bandas de congo que desfilam e algumas algumas são chamadas bandas de Moçambique porque também impulseram essa cultura também da África mas já de Moçambique não mais do congo entende? aí você vê essa variedade de costumes e tudo mais mas se os índios não os índios o síndio a participação indígena nisso seria só mesmo a gente diria da confecção de tambores de tambores seria na confecção de tambores confecção de algumas pedras não digo com você a casaca porque a própria casaca ela tem a sua origem também moldada pelos africanos e tudo mais quando eles colocam inclusive aquelas cabeças escondidas e fizeram com que Dom Pedro II quando esteve aqui nessa região ficasse admirado e fizesse até um desenho e colocasse na sua obra sobre as viagens de Dom Pedro II mas você pode ter certeza de que a origem das bandas de Congo ela é de origem dos africanos da África em razão de que? em razão do ritmo do ritmo da dança da dança e das músicas das músicas que são apresentadas você vê que é todo o estilo de uma dança africana realmente efetivamente certo? agora outra coisa que eu não tenho mais a ver com o senhor na sua página ali fora na sua casa na doeste aqui mora um provador eu quando eu lembro dessa palavra eu lembro da idade média das provas da idade média e eu queria saber o que hoje no tempo que a gente vive no tempo que a gente vive o que é ser um provador? ser um provador é ser um poeta e ser um poeta perfeito saber metrificar saber escansão saber medir o verso se você pergunta a uma pessoa e fala assim eu sou poeta você fala assim você sabe metrificação? você sabe o que é escansão? sabe medir o verso? e se ele te disser que não sabe ou não definir corretamente o que seja nessas palavras essa pessoa essa pessoa não é um poeta é um poeta pode até ser um poeta mas que não tem a noção real das coisas entendeu? que o que deveria ser uma pessoa para ser um poeta tem que conhecer o que é a poesia então ter noção do que sejam os tecacílabos ter noção do que são versos alexandreiros ter noção da metrificação o que são versos sete silapos isso é que é importante fundamental então o trovador hoje literário que a partir de 1950 quando a trova vem para o Brasil da Europa e do sul da França quando vem para cá se instituiu que trova é uma composição poética de quatro versos quer dizer quatro linhas porque em poesia cada linha se chama verso quatro versos com sete sílabas poéticas cada verso tem que ter sete sílabas poéticas que difere da sílaba gramatical porque a sílaba poética você conta pelo som pelo som e a gramatical não já é diferente então sete sílabas poéticas por rima tem que rimar e ter sentido completo se não tiver nessas quatro linhas nessas quatro versos sentido completo entendeu então não é uma trova e por isso que muitos poetas não conseguem fazer a trova e às vezes até depreciem falam mal da trova porque não sabem metrificação não sabem a contagem silábica poética do verso contar as sete sílabas poéticas que deve ter são versos de redondilha menor chamado verso de redondilha menor então trova hoje em dia é ser um poeta autêntico não tem nada a ver com aqueles cordelistas que fazem o cordel que aquilo ali é improviso nós temos aqui na serra o Pedro Ceará que faz isso nós temos em Cariacica o Moacim Malacarne que é um grande trovador memorialista e repentista ele grava ele tem a memória grava as coisas com facilidade o Moacim Malacarne mora em Vila Capixaba em Cariacica certo mas é diferente aí trovador literário é uma coisa trovador da época medieval é outra coisa totalmente diferente é outra coisa é outra coisa